O Seu Espelho Queria ser o seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida Te deixando Queria ser o segurança da boate pra falar Indencios esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o homem que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me ligar falando me buscar E me ligar falando me buscar Queria ser o seu namorado moça Queria ser o seu namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Eu ia ser o seu namorado moça E me ligar na época Eu ia ser o seu namorado moçada E me ligar falando umaroller É essa hora que cê vai sair feito louca E me ligar com o seu namorado E me ligar com o seu namorado moça É isso a gente estar A gente estar Eu vou tá